Música Candidata número 1, Alissa Andrade Correia Vamos aplaudir Coral Azul, traje esporte chique Candidata número 2, Eva Esmalteria Bueno Ar Condicionado Calterra Substrato na Passarela, Alice Pereira Bueno Candidata número 2, Eva Esmalteria Bueno Ar Condicionado Candidata número 3, roupas e acessórios com modinha, cabelo Suzana Moraes, maquiagem Mariana Moraes, estética Na Passarela, Ana Clara Cordeiro Menezes Candidata número 4, Eva Esmalteria Bueno Ar Condicionado 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 Candidata número 5, cabelo Ana Leal Hair Beauty Candidata número 4, Eva Esmalteria Bueno Ar Condicionado Candidata número 6, Taís Gasperetti Makeup Brenda Cunha Nails, MS Distribidora de Bebidas Na Passarela, Ana Lívia Gasperetti Candidata número 5, a Ana Lívia Gasperetti Candidata número 4, Eva Esmalteria Bueno Ar Condicionado Candidata número 6, Eva Esmalteria Bueno Ar Condicionado Candidata número 6, Eva Esmalteriaicks Candidata número 7, Super Mercado de Claudinho de Unhas e Trenças, MGM Telecom, AG Auto Center, MR Modas. Na passarela, Emily Ferrari. Candidada de número 8, União Flores, Maiara Menezes, Meife Cabelos, Adelie das Amadas, Letícia Inocêncio, Maricuri, Pedicuri. Ela é Emily Gabriele David Dias. Candidada de número 9, quem foi agora? Foi de número 9? É 9 agora, né? Ah, então tá bom, me perdi. Ah, ela de número 9? 10? 10? 10? 10! Vanessa, eu me perdi um pouquinho aqui. Candidada de número 9, na passarela, Bertão Agrícola, Esfihas House, Biju Auto Center, Bertão Confecções, Meife Cabelo, Elisa Brito, Estúdio Luz, Emily Pinto Bertão. Muito bem. Agora, é que aqui onde eu tive que pôr meu púlpito para não atrapalhar a dança delas, eu não vejo nada, tá pessoal? Então, elas entraram as três e eu fui confundido. Agora sim, candidata de número 10, Moura Auto Elétrica, Tamiris Azevedo Estética, Elis Santos Head & Make, Bateazzo Bike, Carine Martins Unhas, Rancho R.R. Paz, Febraga Assador, Jamar Calçados, Roupas e Ascensórios, JS Instalação e Manutenção. Candidata de número 10, Helena Carvalho Miranda. Candidata de número 11, Camila Carvalho Miranda. Candidata de número 11, Cabelo Talita Corrêa Salon, Eletroteca e Soluções em Elétrica, Café do Rodrigo, DJ Iago Ramos. Com oito anos de idade, Helena de Oliveira Antônio. Candidata de número 12, Roupa e Calçados Auto Center, Panzãs, Cabelo e Manutenção. Maquiagem Angel Fake Hair, Unhas Val Ribeiro, Calçados Sagaz e Água, Xucimar Pinturas. Na passarela, Helena Guedes Ferreira. Candidata de número 13, Armanda Silva Ré, Estúdio Gabriel Estefanes Malteria. Cristiane Van Vance de Ferrocho, Geo Ateliê, Martins Personalizados, Ailda Costureira. É Eloá Martins da Passarela. Candidata de número 14, Espaço Jovem Cabelos. Carine Miranda Estética, A Flor da Pele Kids, Unhas Lúcia Antunes, Avelia das Amadas e Maria Vimeiro Meiki. Na passarela, Heloísa Antunes Henrique. Carine Miranda Estética, Unhas Lúcia Antunes, Avelia das Amadas e Maria Vimeiro Meiki. Candidata de número 15, Multitransportes, Cíndia Adorno Casa Azul Estético Beleza, Superafite Condicionamento Físico na passarela, Heloísa Adal Corso. Candidata de número 16, Patrocinada por Toca Gastro Bar, na passarela, Isadora de Jesus Moreira. Candidata de número 16, Elisa Antunes, Avelia das Amadas e Maria Vimeiro Meiki. Candidata de número 16, Elisa Antunes, Avelia das Amadas e Maria Vimeiro Meiki. Mega G Soares, O Vila Pizza Bar, na passarela Isadora de Souza Santos. A candidata do Dizontro, na passarela, Isadora Galo Pedro. A candidata do Dizontro, Salão do Biu Cabelo e Maquiagem, Japão Construções e Reformas, na passarela, Isadora Harumi Itoga. A candidata do Dizontro, Cabelo e Maquiagem, Cissa Ré, Unhas Débora Cadillac, Mayra Barbosa Culinária e Kim Odinha, na passarela, Júlia Barbosa. A candidata do Dizontro, na passarela, Isadora Galo, na passarela, Isadora Galo, na passarela, Isadora Galo, na passarela. Júlia de Oliveira Mandelli Candidata número 22 na passarela, Clara Xichurra Martins Candidata número 23, Dalita Lino Maunas, Paulina Campagnoni, maquiagem Na passarela, Liliane Batista Campagnoni Candidata número 24, Marcio João Cabrinhos Atelietas Amadas, Ney e Sandra Souza Na passarela, Lívia Alves Na passarela, Cachaçarias Bix, Chokeria Peque, maquiagem Nathalie Roldão Candidata número 25, Lívia Meng Costa Cabelos Ana Moura, maquiagem e make royal Na passarela, candidata número 26, Maria Clara Miranda Candidata número 27, Ana Júlia Maria Vermeiro, maquiagem Thay Tranças, Priscila Galinari, Nail Designer Pequenina Laços Número 27, na passarela, Maria Vitória Vermeiro Maria Monteiro Modas Sky Fly Viagens e Turismo Sky Móveis Planejados Daiane Gimenez Cabelos Cabelos Inúmia São os passadores senadores A candidata de número 28 Que é Maria Carvalho Aljonas Os passadores Criτάs 29, Maria Santos Herr, Amanda Souza Make, Lepie Calçados, papelaria Planalto, na passarela, Nicole Akemi Iga Candidata de 2030, Visual Falsados, Estúdio Laura Sena, Bruna Souza Candidata, Nicole Gabriela Pache Pro Modas, Cambogueria Select, Diego Galdino, Construtor Winner, Winner Sport Shows, José Tomaella, Construtor Winner, Winner Honda Os craques futebol clube, Sonho Encantado, locações de brinquedos, Essencial Cosméticos Rodrigo Burunga, Daiane Gimenez, Cabelos e Unhas Na passarela candidata do número 31, Rafaela Fernandes Candidata do número 32, Catherine Silva-Barré, Aninha Camargo, Maricune Na passarela, Raíssa Cristina Ribeiro Candidata número 3 Cabelo e Make Letícia Hillary Equipe Espaço Beauty Roupa Fédia Mora Agência Dreamers Kids Doutora Tatiana Cia Ortodontia E Siciliano Brothers Cia E vocês na passarela Rebeca Maria Cia Música 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 Música